Deixando-se levar pelo poder. Olha, conta-se que um capitão, ainda bastante jovem, tinha acabado de se formar na Escola de Oficiais da Marinha e então estava servido num grande navio de guerra. A frota daquele capitão recém-formado estava fazendo exercício no arquipélago, em meio a milhares e milhares de ilhas. Eles já estavam chegando no final do dia e o tempo estava péssimo, com névoa densa e uma visibilidade muito, muito ruim. Então, num certo momento, o vigia do navio avisou o comandante que havia uma luz piscando do lado direito. Aquele capitão recém-formado perguntou então se a luz estava constante ou em movimento. O vigia confirmou que a luz estava parada, mas num curso de colisão com eles. O comandante mandou então uma mensagem para o suposto navio, informando que eles estavam numa rota de colisão e que seria necessário mudar o seu curso em 20 graus imediatamente. Ele recebeu então a seguinte mensagem, é melhor vocês mudarem o seu percurso imediatamente, comandante. Aquele capitão pensou que a tripulação daquele outro navio não sabia quem ele era e então transmitiu uma outra mensagem. Ora marinheiro, eu sou o capitão, por favor mude o seu percurso agora em 20 graus. E então veio uma outra mensagem, eu sou o marinheiro de segunda classe senhor, mas eu estou lhe alertando que é preciso mudar o curso do seu navio senhor. Aquele comandante ficou enfurecido, ele enviou então a sua mensagem final, eu estou no comando do mais importante navio da frota marinheiro, nós não podemos manobrar tão rápido, mude o seu curso agora soldadinho, faça isso imediatamente, isto é uma ordem. E então, aquele comandante recebeu a sua mensagem final, senhor, é impossível mudar a nossa rota, isto aqui é uma ilha e esta luz é o farol, eu sou apenas o faroleiro senhor. Ao longo de sua vida, você irá conhecer muitas e muitas pessoas investidos de cargos importantes ou posições de destaque que terão deixado se levar pela soberba, pela vaidade, a ponto de não perceberem a realidade que os cerca. A história da humanidade já registrou inúmeras dessas situações. A mais importante foi a ocorrida com Jesus. Quando o mestre de Nazaré se posicionou diante dos doutores da lei, dos poderosos, dos que se julgavam acima do bem e do mal, ele com seu farol iluminando a noite escura e todos os corações que o cercavam, ainda assim foi crucificado. Aqueles homens não admitiam que um simples carpinteiro, sem títulos nem riquezas materiais, pudesse lhes indicar o rumo que deveriam seguir para evitar o naufrágio na escuridão das próprias trevas. E vestido dos poderes transitórios e também das glórias terrenas, eles simplesmente fecharam os olhos para a grande luz que veio à terra iluminar os corações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL